Música Pois é, vamos falar de futebol nessa segunda-feira e faz tempo que a gente não dá essa notícia. O CRB ganhou! Marlona Ujo, boa noite! Boa noite, S. Boa noite, Alagoas, pra alegria do Dedé. É verdade, estava preocupado. O Dedé vai à loucura, o Dedé estava preocupado, estava triste aqui no estúdio. Hoje está com um sorriso largo, o CRB acabou o jejum de sete jogos sem saber o que era vencer. Trocou o seu treinador, trouxe o Roberto Fernandes e foi para um jogo contra o vice-lanterna, o Botafogo de Ribeirão Preto. E o CRB jogou uma final. O jogo foi pobre de emoção, não tivemos lances característicos. O CRB teve sim, na análise tática que eu vou mostrar, a ousadia do Roberto Fernandes em buscar um time mais ofensivo no segundo tempo. Fazer o gol e depois recuar a equipe para conquistar os três pontos. Mas de sorte que o CRB venceu, ganhou duas posições e depois já perdeu uma, porque está jogando agora Brasil e Paraná, está empate. E aí o Brasil tira o CRB da posição décima terceira colocação. Ficou na décima quarta, mas o CRB tem 37 pontos, tem 24 pontos a ser disputado e ele só precisa ganhar oito pontos para confirmar a sua classificação. Está muito mais tranquilo um pouquinho. Está muito mais tranquilo. Agora tem uma semana de trabalho, só volta a campo no próximo sábado. Então o Roberto Fernandes vai ter tempo para conhecer os atletas e colocar um CRB melhor e mais competitivo. Mas coloca na tela o gol que deu essa alegria, principalmente ao nosso Dedé aqui. Coloca na tela. Olha aí, é um gol meio que mal trabalhado, mas acabou. Corado, mas valeu a pena. Acabou, o Pablo Diego voltou. Olha só, cruzamento. O goleiro vai sair mal, Darley sai mal. Olha aqui, o Xandão vai tentar dominar, dá um passo. Conseguiu. O chute é errado, a bola vai para fora. E aí o Pablo Diego desvia e faz o gol. Gol que foi muito comemorado. O CRB comemorou demais esse gol. É um gol que dá um alívio, retoma a confiança. E o CRB volta agora para a competição para tentar buscar aquela competição que resta para o CRB. somar os pontos necessários para confirmar a classificação, a próxima fase da competição, ano que vem, a Série B de 2021. Você fez a análise tática também desse jogo. E eu vi muitas pessoas comentando antes da análise tática se tem alguma coisa a ver essa vitória com a saída do técnico. Porque a gente sabe que às vezes os jogadores não dão tudo o que querem, né? Tem a ver ou foi só coincidência mesmo? O perfil do Roberto é um perfil para esse momento, é um perfil de cobrança, é um perfil de buscar um time com mais garra, mais determinação. E foi isso que a gente viu no jogo. Mas a tendência do Roberto, e eu vou mostrar agora, coloca aqui. Vamos ver aqui a análise. O que é que o Roberto fez? O CRB, a principal substituição do segundo tempo foi quatro homens na frente. Ele fez o Luíde do lado esquerdo, o Lucão, o Pablo Diego que fez o gol e o Robinho. E dois só no meio. Ele recuou o Diego Torres ao lado do Jatobá. Então fez praticamente um 4-2-4. Essa ousadia deixa o CRB mais exposto aqui no coração do jogo, no meio campo. Mas quando ele faz 1x0 com 11 minutos, aí a gente ficava esperando. Ele vai manter isso para tentar fazer dois ou ele vai sentir que o time estava vulnerável e vai recompor? Coloca outra imagem. Aí ele faz isso. Aí ele coloca o garoto Adson, tira o Luíde e aí ele volta a ter três no corredor central e não teve mais sustos. Jogando no contra-ataque, poderia até ter aproveitado melhor para fazer o segundo. Mas não teve mais susto. O CRB conseguiu assim levar o resultado. Depois de nove minutos de acréscimo, dando ainda mais dramaticidade. O Abdo deu nove minutos. E teve tudo isso mesmo? Depois que ele deu sete, aí sim teve. Aí ele aumentou para nove. Mas era jogo para quatro ou cinco minutos devido a dez substituições. Mas o CRB teve essa leitura do Roberto Fernandes. Principalmente de quando estava precisando do resultado. Ousar colocar quatro na frente. E quando fez o gol, reconhecer que ficou vulnerável e recompor fazer os três no meio campo. Igualar com os três do Botafogo. E dar tranquilidade para que a gente possa ver o Dedé tão feliz como a gente estava. É verdade, porque uma vitória demorou. Demorou para sair. Então o CRB agora é décimo quarto. Dependendo do resultado, pode voltar décima terceira. Está até empate agora. É, só se o Brasil perder, o Paraná não passa, né? Não, o Paraná não passa, o CRB e o Brasil volta e o CRB retorna. Eu vou deixar o Paraná quietinho lá também. É, deixa ali embaixo. Não sai o pessoal da zona não. Deixa o pessoal da zona. Zona lá. Na zona. Na zona. Então é isso. Agenda da Semana, Marlon. Agenda da Semana tem o CSA, que joga amanhã. É, a gente acabou nem falando. CSA jogou sábado, sexta-feira. A gente comentou aqui no primeiro tempo. Isso. Estava 1x0, terminou 2x0. Terminou 1x0. Terminou 1x0. 1x0. O Vitória da Bahia, com jogadores conhecidos aqui do futebol de Alagoas, jogando com a camisa do CRB. Tem jogador do CSA que não pode enfrentar. O Cedric, que é lateral direito do CSA, é da equipe do Vitória, não pode enfrentar. O Vitória desfalque, titular da equipe, devido ao contrato. Jogador que pertence ao Vitória, não enfrenta o Vitória. Não pode jogar o Vitória. Então, já é um desfalque que o CSA vai ter. Joga amanhã, 18h15, lá no estádio Ripeleiro. 18h15, aí depois a gente só vai ter jogo aqui, no sábado, o CRB. CRB, América e CRB lá no Independência. O CRB vai enfrentar o vice-líder da competição. Jogo muito difícil, mas o CRB vai como franco atirador para tentar pontuar jogando fora de casa. Consegui começar a conquistar esses 8 pontos que você falou aí. Estão faltando. Estão me informando aqui no ponto que o Brasil está ganhando de 1x0. Então, possivelmente o CRB deve terminar essa rodada, esse jogo de hoje, né? Na décima... Brasil vencendo. Brasil vencendo, décima quarta. Vamos aguardar. Quinta-feira você está aqui, então. Não, aliás, quarta, né? Para falar do jogo. Falar do jogo do CSA. Beleza, e na quinta-feira o futebol que o povo comenta. Vamos lá. Valeu, Marlon. Um abraço. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação.